Qual o verso? Tem alguém que esteja amarrado nesse mundo? A gente não está emaranhado, amarrado. Na verdade, a nossa mente aqui está. Então, eu vou dar um exemplo. Para pegar um macaco, você mostra aquele pacotinho de... Você mostra uma batata. Aí você coloca dentro de um pote de barro. Sabe aquela que tem a boca que chama surai, que é mais estreitinho? O pote é pequeno, né? A entrada é pequena. Mas lá dentro é grande, sabe? Então, a boca do pote é pequena e ele é grande embaixo. Isso se chama surai. Então, você bota a batata dentro da surai e aí o macaco coloca a mãozinha dentro e agarra a batata. Mas, porque quando ele puxa a batata para fora, não passa. Não passa, porque a batata é maior do que a boca do negócio. E aí ele fica pensando... A batata está me prendendo, a batata está me prendendo. Mas é ele que está segurando a batata. Se ele soltar a batata, ele vai tirar a mão. Mas ele fica lá com o punho fechado segurando a batata e não larga. E ele pensa, essa batata está me prendendo. Mas não é verdade. Isso é uma ilusão. Isso é bandana. Como nós estamos amarrados com nossa família, pai, mãe, irmão. Pela nossa família, pelos filhos, pelos relacionamentos materiais. Isso é o apego. E o apego é a causa do aprisionamento. Então, se você abandonar o apego, assim como o macaco, se ele soltasse a batata, a mão dele sairia. Então, pensa de uma forma. As almas nesse mundo material... Ninguém, na verdade, está preso aqui, não. Na verdade, o dever de Maya é nos tornar apegados às coisas materiais. Então, se você abandonar o apego, você vai estar livre das ramarras. Mas o que é essa liberação, Mukti? Mukti, na verdade, é como um sonho. Porque a alma é eternamente a serva de Krishna. A natureza da alma é ser serva de Deus. Então, a diva, a alma espiritual, está sempre além de Maya. Está fora de Maya. Mas a gente vem para o mundo material e nossa mente fica atraída só por coisas materiais. Eu não consegui ouvir. Então, a natureza da alma é ser uma serva eterna do Senhor. A diva, na verdade, é a serva do Senhor. As escrituras do Shastra explicam apego, desculpa, aprisionamento e liberação, ambos. O que é a verdadeira liberação, libertação? A liberação também não é verdadeira, porque todos somos eternos servos do Senhor. A nossa alma é serva eterna, a eterna serva do Senhor. A alma tem a tendência natural de servir ao Senhor. Então, depois da liberação, o que existe? Isso, o serviço. O serviço ao Senhor. Shankarachara não falou nada que estivesse além da liberação, da libertação. Mas o que é que nós podemos acessar depois de Mukti, além de Mukti, liberação? Qual é o verso que o Gurudeva está lendo? Alguém sabe? Pois é, eu também não sei. Então, liberação e aprisionamento, ambos são como Maia, ilusão. A pessoa que entende isso vê o Parabrahma em todo lugar. Então, o Sanyasi sempre vê Parabrahma Bhagavan, o Senhor Supremo em todos os lugares. Se alguém souber, escreve aqui para mim, gente, o verso. Eu e a Tarune não sabemos. Então, existem alguns tipos de argumentos, de lógica, de debates que você não deve entrar. Porque não é possível você estabelecer a Suprema Verdade Absoluta através da lógica argumentativa. Então, você vai dizer uma coisa, a pessoa vai falar o contrário. Isso é inútil. Então, apenas através da lógica argumentativa, debates filosóficos não é possível estabelecer o Senhor. Qual é o melhor caminho? O caminho dos Mahajanas, dos grandes almas. O que os nossos preceptores espirituais falam sobre isso? Você não pode obter nada só pela lógica seca. Muitas coisas nem estão escritas no Shastra, nas escrituras. Mas os devotos mais elevados têm realização, vivência direta. Algumas coisas sabemos a partir da nossa própria realização. Então, como o Ressadeva manifestou o Bhagavatam? Foi pela misericórdia de Narada. Ele obteve realização. E aí, ele manifestou o livro Srimad Bhagavatam. Não foi nada além disso. Nada menos, nada mais que isso. Então, pela misericórdia de Narada, é que Vyassadeva recebeu no seu coração a experiência, a vivência direta dos passatempos do Senhor em seu coração. Ao seguir Bhakti Yoga, Vyassadeva recebeu a realização de tudo. E ele obteve o Darshan, a visão direta de Bhagavadam, Senhor Supremo. E ele viu como Maia estava longe do Senhor. Ele viu também como as divas, as almas, estão completamente iludidas por Maia nesse mundo material. Sofrendo muitas coisas, sofrendo tanto felicidade quanto sofrimento. Vivendo felicidade e sofrimento. Mas como essas divas podem ser liberadas de Maia? Eles precisam ir diretamente para Goloka Vrindavan Dam e servir ao Senhor. Então, o Saniassi, a pessoa renunciada. Então, o Saniassi, a pessoa renunciada. Então, você não pode estabelecer a Verdade Absoluta Suprema através de lógica ou debate ou argumentos. A realização virá a partir do coração de um sado, de um homem santo verdadeiro. A escritura fala sobre isso, sobre Varshana. Você não pode encontrar algumas histórias de Varshana nos Shastras. Nem tudo está lá descrito nas escrituras. Não é assim. Algumas coisas você só vai poder auto-realizar. Realizar por si mesmo. Rasagula é muito gostoso. Mas como explicar o gosto da Rasagula, do doce, maravilhoso? De calda. Se as pessoas que nunca comeram e não sentiram a textura, o gosto, a calda estourando assim da Rasagula, elas não vão poder entender. Elas precisam viver a experiência. Então, é através de realização direta que eles dão esse conhecimento. Você tem realização ou não? Ontem eu contei uma história sobre o Sardi, sobre o homem rico de Varshana. Conta a história dele. Como ele considerava o Sardi como sua própria filha. E como ele se comportava em relação a ela. Ontem eu contei essa história. uma, uma Trimateratica, ela estava tão chateada. E ela disse... Você me considerava sua filha, mas você não seguiu a responsabilidade de ser o meu pai. Você não assumiu a responsabilidade de me ter como sua filha. Você fala que eu sou sua filha, mas você não me assume como sua filha Você tem três noras Mas você não lembrou da sua filha Você só lembrou dessas três noras Você lembrou dessas três noras As esposas dos seus filhos Mas você não lembrou da sua própria filha Então As pessoas pensam no mundo Que as suas filhas pertencem a outra família Tipo, depois de casar, minha filha vai para outra família mesmo A minha filha não vai ficar muito tempo Só 15, 16 anos Ou 20 anos E depois tem que casar E vai passar a vida toda dela lá na outra casa De outra família Com seus sogros, com o marido Muita gente pensa assim Que a filha não pertence de fato a eles Então como você pode lembrar-se da sua filha E a Irádica disse Você se lembrou das suas três noras Mas não lembrou de mim que sou sua filha Por que você não lembrou da sua filha? Você fala que sou sua filha Mas não assumiu as responsabilidades Por que você não lembrou da sua filha? Me explica Então geralmente os pais pensam Ah, minha filha Não vai ficar com a gente São no máximo 25 anos Depois disso Com certeza ela vai casar E vai para outra família Ela não vai ficar com a gente Muito tempo Quando a mulher vai para a casa dos sogros Ela fica totalmente dominada por eles Mesmo se ela quiser Voltar para a própria casa Para ver os pais Ela não vai poder Por muitas razões Não é só por um motivo, não Depois do casamento O que acontece? A mulher Sempre pensa Nossa, quando eu vou poder ver os meus pais Mas ela tem dois, quatro filhos E mesmo se os pais dela convidam Os pais dela convidam Vem filha Mas ela fala Ah, eu não tenho tempo Hoje o meu filho tem prova na escola E esse outro aqui é pequeno Está sempre cheia Atarefada com as responsabilidades Podem perguntar isso Para os seus próprios pais Para saber se é verdade Talvez os seus pais Talvez os seus pais Eles ficam não sabem se estão felizes ou tristes Mas a filha deles não está lá Então na cultura indiana A gente vê isso acontecendo Geralmente As pessoas dão mais honra E respeito Eles ficam mais felizes Quando eles têm filhos homens Mas a gente precisa ver homens e mulheres no mesmo nível Filhos e filhas Mas as pessoas culturalmente Dão mais importância ao filho homem Porque ele continua com eles Mas quando a filha se casa Ela parte para a casa de outra família Então A filha não vai conseguir servir os pais Ela simplesmente casa depois dos 20 Se casa E aí vai servir na casa de outras pessoas Dos sogros Então me explica Ela não vai servir os próprios pais Ela não vai ter oportunidade De servir os próprios pais Isso é um fato Ela vai ficar dependente de outra família Ela vai depender do marido Da família do marido Se os sogros e maridos Derem permissão Ela pode até voltar e visitar Por exemplo Você pode ver o Shruma Tirádica No caso dela No Shruma Tirádica No Shruma Tirádica Nesses quatro meses Nas estações chuvosas A tradição de Vrindava É que todas as mulheres Voltem para a casa dos seus pais É visitar os seus pais As mulheres casadas Voltam e visitam os seus pais Na sua terra natal Então nesse dia Shruma Tirádica Que é o irmão Tirádica Não estava vindo Não chegava nunca Ela se casou Num lugar que se chama Yavat E na estação chuvosa Todas as mulheres Voltam Para a casa dos seus pais Essa é a tradição Da cultura indiana E elas Não vêm sozinhas não Para a casa delas Os irmãos é que vão lá Buscam e trazem Para a casa dos pais Mas quem estava lá sozinha Shruma Tirádica A querida filha de Brixabano Maharaj Shruma Tirádica Nesses dias Ela sabia que ela tinha A oportunidade de ir Para a casa dos pais Mas o irmão Não aparecia nunca Para buscá-la E ela ficava olhando Assim a vista de cima Do telhado E olhando para a rabeirinha Da estrada Assim Nossa Quando O meu irmão Vem me buscar Quando que meu pai Vem mandar meu irmão Me buscar E aí depois de um ou dois dias Ela não aguentava mais E aí ela viu de longe Umas pessoas na floresta Que estavam coletando lenha E aí eles estavam coletando lenha Na floresta Umas coisas Colhendo frutos E aí dessa forma Eles vendem essas coisas E conseguem dinheiro Shruma Tirádica Disse para essa indígena Borígene Desculpa Pergunta aí para meu pai Diz aí para ele Que eu estou esperando Esperando Se ela visse qualquer pessoa Perto da estrada Ela falava Ei Para onde você está indo? Você está indo para Varshana? Dizia ela Por favor avisa meus pais Quando que o Shridamo Vem me buscar? Quando meu irmão Shridamo Vem? Pergunta para eles Indígenas É indígena mesmo Né gente? Então essa história toda O que eu quero dizer Com tudo isso? As mulheres Depois de se Depois de casadas Pertencem a outra família Eles não ficam mais Elas não ficam mais Juntos dos pais Então elas não têm A capacidade A oportunidade De servir os próprios pais Então por 4, 5 anos Então por 4, 5 anos Ele Você já tem filho? Porque Você tem uma filha Chamada Aradharani Né? Por isso que eu contei Essa história Qual é o benefício De viver em Vrindavan Ou Varshana? Esse é o benefício Considerar-se Matirádica Como sendo Sua própria filha Então Estudando e estudando Quanto tempo passa Da sua vida? 20 anos E quando uma menina Que com 20 anos Termina os estudos Aí ela casa Quando que ela vai ter A oportunidade De servir Os próprios pais Parai significa isso Quando você vai Viver em outra família Então ela não consegue Servir os próprios pais É difícil até Visitar A família A casa dos pais Às vezes Essa mulher Não nem vê Os próprios pais Porque o sogro Estão sempre dando O culpando E aí se o marido Também não dá permissão Ela não pode ir Ela não pode ir Para casa Para a terra natal Ela não tem independência Outro ponto também Vamos continuar o Katar Depois que ela tem Dois, quatro filhos Mesmo quando os pais Chamam para visitá-los Ela diz Ai mãe Eu não tenho tempo De te ver Eu não tenho tempo Mais por causa Dos meus filhos Hoje tem teste Na escola Do meu filho E tal Não é minha prova Mas a prova É do meu filho Eu tenho que fazer Isso e aquilo E aquilo e o outro Então o que Como ela poderia servir Sua mãe E seu pai Ela não pode Nem chegar perto deles Não consegue Nem chegar perto Me explica Isso é verdade ou não É verdade A diva A alma A vida Passa desse jeito Ela fica na casa Dos sogros Aí ela lida Com os sofrimentos Problemas deles As questões Dos sogros Da família Do marido É por isso Que as pessoas Querem ter filhos Os homens E não filhas Mulheres Porque o filho O homem Mas pergunta Se o filho O homem Vai te dar Um copo De água Para você Beber Ele vai dar Para você Talvez Um Pingo De água Para você Beber Fale Fale o que eu estou Falando Desculpa Escute o que eu estou Falando Talvez eles Não entendi o contexto Mas talvez eles morram Tenham uma doença Ah tá O pai Pensa assim Se na hora Da minha morte Eu estiver Queimando De febre Eu vou ter alguém Para me dar Um copo de água A minha filha Não vai estar aqui Ela está lá Em outro estado Com outra família Então isso não é Sobre Caliuga Caliuga é outra história Se os pais Estou falando De um filho Religioso E de pais Religiosos Estou falando Desse parâmetro É por isso Que as pessoas Preferem ter filhos Homens Porque na hora Da morte Quando a minha garganta Estiver completamente Seca Pensa a pessoa Eu Poderei Falar Oh filho Me dê Uma gota De água O que mais Que os pais Querem O que mais Os pais Querem Isso é verdade Ou não Vamos ver A realidade Da vida O que a gente Vê Fala Isso é outra Coisa Embora seja Caliuga Ainda assim As mulheres Vêm Os pais E tal Mas Se você For analisar Mesmo Profundamente É isso Que acontece Na prática Então O filho Religioso Ele serve Os pais Mas a filha Não tem A oportunidade De servir E elas Acabam se tornando Dependentes De outra De outra Família Completamente Subjugadas Dominadas Pelo marido Pelos Sogros Mesmo Embora Ela Queira E ver Seus pais Ela não Consegue E visitar Os pais Ela não Consegue Então Um Sanyasi Alguém sabe O verso Acho que é Se você Fica só Debatendo Sem razão Nenhuma Isso é Perda De tempo Você veio Você sentou Levantou Agora saiu De novo Capítulo 13 Verso 7 Talvez A gente está Eu estava pensando Hoje é sábado Hoje é sexta Sábado Ele vai vir E ó Você veio Mesmo Verso 8 Do capítulo 13 O Sanyasi Não deve Propor Benefícios Materiais Só para Obter Muitos Discípulos E nem Deve Desnecessariamente Ler Muitos Livros Ou Dar Conferências Para Sobreviver Ele Jamais Deve Tentar Aumentar Desnecessariamente As opulências Materiais O Sanyasi O Sanyasi Você pode Observar Talvez Alguém Tenha Muitos Discípulos Mas E não Está Gerando Nenhum Benefício Real Eles Estão Ali Atrás De Benefício Material Material Ou Então Se Você Só Fica Lendo 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 Chassa Estudando Estudando Só por Estudar Como que você vai conseguir Deus assim? Então Nesse verso O verso 8 Do capítulo 13 Do canto 7 Está dizendo O Sanyasi Não deve Propor Benefícios Materiais Muitas Pessoas Só para Sustentar A própria Vida Para Manter Se Eles Fazem Bhagavat Saptar Eles Ficam Fazendo Discurso Sobre O Bhagavat Eles Estão Na verdade Vendendo O Bhagavat Entendeu? Quando Que eles Fazem Bhagavat Bhaj Eles Falam Isso Aqui É Meu Bhaj São Palestrantes Profissionais Do Bhagavat Então Você Nunca Deve Dar Discursos Como Um Meio De Sobrevivência Sanyasi Tem Umas Empresas Também Que Tem Que Desenvolvem Projetos Grandes Para Só Para Conseguir Dinheiro Sanyasis Não Devem Se Envolver Com Isso Sanyasi Deve Permanecer Sozinho Calmo Quieto Sempre Lembrando De Deus Sempre Lembrando De Deus Uma pessoa Pacífica E Equânime Que É Realmente Avançada Em Consciência Espiritual Não Precisa Aceitar Os Símbolos Do Sanyasi Tais Como Tridanda E Kamandalu De Acordo Com A Necessidade Ora Ela Pode Aceitar Esses Símbolos E Ora Pode Rejeitá-los O Sanyasi Verdadeiro É Aquele Que É Sempre Calmo Quieto A Sua Mente Ela Está Sempre Atitada E Não Faz Bajan Mas Sanyasi É Aquele Que Tem A mente Tranquila E Faz Bhagavata Bajan A Nossa Mente Está Pensando Sempre Em Ferro Cimento Construção E E Empreendimentos Mas O Sanyasi Ele Não Deve Se Envolver Com Essas Coisas Ele Deve Tridanda Significa Servir Deus Com Corpo Mente E Palavras O Sanyasi Deve Controlar Seus Sentidos Sua Mente E Servir A Deus Pense Sobre Deus E Se Ele Quiser Ele Também Ele Pode Ai Meu Deus Eu Me Perdi Peraí Quanto Mais Você Fica Na Realidade Material Mais Apegada Você Fica Então Ele Pode Se Afastar Porque Senão O seu Tempo Vai Ser Desperdiçado Porque Você Fica Gastando Seu Tempo Em Atividades Materiais Não É Embora Embora Uma Pessoa Santa Prefira 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 Se Expor A Visão Da Sociedade Humana Através 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 Do seu Comportamento Seu Propósito Acaba Sendo Revelado A Sociedade Humana Ele deve Apresentar-se Como uma Criança Inquieta E Embora Seja o Maior E mais Ponderado Orador Deve Apresentar-se Como um Mudo Embora Ele saiba Tudo Ele age Como um Tolo Sabe Uma Pessoa Muda Que Não Fala Então Assim Meu Gurudeva Disse Você Senta Aqui Mas Não Fala Você Vê Mas Não Fala Tudo Acontece Pelo Desejo Do Senhor Então Eu vou Contar Uma História Para Você Um Santo Estava Fazendo Uma Peregrinação Pelos Países Ocidentais Peregrinação Não Uma Jornada Uma Jornada E Ele Tava Com Um Relógio Assim Bem Bonito 500 500 500 500 Dólares Assim O Preço Do Relógio Rio Santo Também Era Bem Jovem Bonito Assim Com Corpo Forte E Ele Tava Num Trem Tava Numa Viagem De Trem E Aí O Aconteceu Quando O Trem Parou Numa Estação Umas Mulheres Entraram Né E Vendo Que Ele Tava Sozinho As Meninas Pensaram A Gente Vai Se divertir Com Esse Santo Aí Vamos Zoar Ele E Aí As Meninas Sentaram Assim Cercando O Santo E O Santo Não Tava Com Medo Então Ele Não Falou Nada Ele Não Falou Nada Ele Só Tava Quieto E E As Mulheres Viram Ele Tinha Uma Corrente De Ouro E Também Esse Relógio No Pulso Indira Coloca A Chamada Ah tá Desculpa A Tarune Falando Com A Indumate Então As Garotas Disseram Para Ele Me Dá Essa Corrente De Ouro E O Relógio Pode Passar Para Cá Elas Estavam Insistindo Mas O Santo Ignorava As Duas Ele Estava Ouvindo Mas Não Respondia Ele Não Respondia Nada Para Elas E Aí Essas Jovens Mulheres Disseram Ah Você Tá Aqui Sozinho Nesse Trem Você É O Único Aqui Então Esse Relógio Que Você Tem Dá Aí Para Mim Passa Tudo Para Mim Senão Eu Vou Chamar A Polícia E Vou Falar Para O Policial Que Você Fez Coisas Ruins Com A Gente Porque Os Ocidentais Não Tem Nada Mais Para Fazer O Governo E Polícia Estão Sempre Ocupados Com O Que Acontece Com As Mulheres Mas Não Perguntam Porque A Mulher Fala Ah Esse Homem Abusou De Mim E Aí Ela Na Verdade É Uma Mentira Ela Fica Falando Ele Fez Várias Coisas Com Comigo Mas Elas Ameaçam Os Homens Falando Se Você Fizer Alguma Coisa Eu Falo Que Você Fez Isso Comigo Então Santo Ele Estava Agindo Como Um Bobo Assim Sem Falar Nada O Que Quer Que Você Que 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 Tomar De Mim Primeiro Vocês Precisam Escrever Disse Santo Porque Eu Sou Bobo Eu Não Entendo E Eu Vou Escrever Para Vocês A Resposta Entendeu O que Ele Fez E Elas Pensaram Nossa Ele Deve Ser Um Bobão Mesmo Sabe É Mudo Surdo Bobo Assim Elas Escreveram No papel Tudo Que Você Tem A Corrente O Relógio É Para Você Dar Para A Gente Senão A Gente Vai Chamar A Polícia Vai Te Falou Chama A Polícia Chama Polícia Chama Polícia Agora E As Meninas Falaram Ué Ficaram Com Medo Agora Eu Sei Eu Descobri O Plano De Vocês E Aí As Meninas Levantaram E Na Próxima Estação Pularam Do Trem Então Ele É Inteligente Ele Tinha Uma Prova Escrita Não É Senão A Polícia Não Ia Acreditar Elas Escreveram Ia Chamar A Polícia Inventar Uma História Ia Falar Que Ele Abusou As Meninas E Tal Inventar Um Monte De Coisa Mas No Final Das Contas Ele Tinha Essa Prova Escrita Então Ele Não Teria Problema Com A Polícia E Aqui Está Sendo Dito O Sanyas Deve Agir Assim Como Um Mudo Embora Ele Saiba Tudo Ele Não Deve Falar Qual É A Vantagem De Ficar Debatendo O Jadavarat Katar Lembra Dessa História Jadavarat Ele Sabia Todo Tátua Mas Ele Agia Como Uma Pessoa Menos Inteligente Então Por Que Desperdiçar Tempo Não Existe Não Tem Benefício Nisso Então Aqui Está Sendo Dito No Srimad Bhagavatam Naradarisha Disse Para Judhisthira Maharaj Os Sanyasas Mesmo Que Saibam Tudo Tenham Todo Conhecimento Devem Ser Como Mudos Sempre Ficarem Lembrando De Bhagavan Como Exemplo Histórico Disso Sábios Eruditos Recitam A História De Um Antigo Diálogo Ocorrido Entre Pralada Maharaj E Um Grande Santo Que Se Alimentava Como Um Piton Canto 7 Capítulo 13 12 13 Para Lá Da Maharaj O Mais Querido Servo Da Suprema Personalidade De Deus Ele Se Tornou Rei E Depois De Ter Se Tornado Rei Ele Levou Todos Seus Ministros E Foi Checar Como Estavam Seus Súditos Como Estava A Vida Deles Então Eles Costumavam Fazer Isso O Rei Se Vestia Se Disfarçava Ia lá Ver Como As Pessoas Estavam Vivendo Mas Hoje Em Dia Que 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 Eles Fazem Eles Anunciam Que Estão Indo No Lugar Se A Pessoa Reconhecer Que É Um Político Eu Vou Falar Ó Esse Aqui Já Roubou Não Sei Quantas Milhões De Rupas Veio Aqui Para Roubar Mais Porque Eles Ficam 4 5 Anos No Posto Político No Cargo Político E Só Ficam Arrancando Dinheiro Eles Exploram O Sistema Para Ganhar Dinheiro Do Sistema Essa É A Visão Desses Políticos Porque Eles Não Sabem Eles Ficam Pensando Ai Não Sei Quando Vai Acabar Meu Mandato Deixa Eu Aproveitar Então Quando Eles Assumem Os Mandatos Eles Começam A Se Beneficiar Com Milhões E Bilhões De Dinheiro Público O Que Falar Imagina Se Eles Trocariam De Roupa Se Disfarçar Para Ver Como As Pessoas Estão Vivendo Eles Ficam Dando Aulas E Aulas E Palestras Sentados Lá Dando Entrevista Para Os Jornais Vestidos Super Bem E Tal Como Que É o Nome Daquele Canal De TV Sabe Aquele Ciclone Que Veio Na Bengala Ano Passado Aconteceu Muito Sofrimento As Pessoas Sofreram Muito Na Catástrofe As Pessoas Hoje Em Dia Tiveram Que Abandonar As Suas Casas Porque Teve Enchente Mas Os Bengales Agora Ficaram Sem Nada As Vacas Morreram Os Bezerros Morreram Eles Não Têm Suporte De Nada Não Sobrou Nada Por Conta Da Enchente Que Veio Mas Os Ministros Perguntam Para as Pessoas Como Vocês Estão Precisando De Alguma Coisa Eles Falam Assim A gente Está Mandando Uma Cesta Básica Para Vocês É Isso Que Eles Fazem A gente Não Se Preocupa Não A gente Bota Um Dinheirinho Uma Bolsa Na Conta Deles Todo Mês Mil Rupias Dois Mil Rupias Bota Lá Na Conta Deles A gente Dá Para Todo Mundo E Tá Não Precisa Fazer Conta Não A gente Bota Para Todo Mundo E Eles Dão Para Uma Quatro Pessoas E Falam Que Dão Para Todo Mundo Mas Eles Pegam Dinheiro Porque Para Nos Ministros Eles Ficam Com Dinheiro Para Eles E Não Repassam Porque Eles Pensam A gente Conseguiu Esse Mandato Então A gente Gastou Tanto Dinheiro Na Nossa Propaganda Eleitoral E Agora A gente Vai Pegar O Dinheiro De Volta E Ainda Lucrar A gente Não Se Importa Se As Pessoas Morrem Ou Não Morrem Então As Pessoas São Assim De Diferentes Países E Você Vê Essas Notícias Eles Mostram O Que Está Acontecendo Então Eles Falam Uma Coisa Mas O Que Está Acontecendo É Outra Coisa Então Uma Vez Para Lada Maharaj Como Que Os Reis Antigos Serviam Os Súditos Era Como Bagavã Ramachandra Mas Hoje Dia É O Oposto Então Eu Vou Contar O Naradarish Está Contando Essa História Para Yudhis Tira Maharaj Uma Vez Para Lada Maharaj Viajava Pelo Universo Com Alguns De Seus Companheiros Confidenciais Simplesmente Para Estudar A Natureza Das Pessoas Santas Aí Ele Chegou Às Margens Do Caveiri Onde Tinha Uma Montanha Conhecida Como Sahya E Lá Ele Encontrou Uma Grande Pessoa Santa Que Estava Deitada No Chão Coberta Com Areia E Pó Mas Possuía Profundo Avanço Espiritual Então Para Lada Maharaj Estava Viajando Ele Veio Para Esse Lugar Que Se Chama Caveiri Nas Margens Do Rio Caveiri E Aí Tem Essa Montanha Chamada Sahya Aí Ele Viu Esse Homem Esse Mune Esse Homem Sábio Ele Viu Esse Homem Deitado No Chão Na Poeira Nem Através Das Atividades Da Pessoa Santa De Seus Aspectos Físicos Das Suas Palavras Nem Pelas Características Que Definiam Sua Situação No Varnashram As Pessoas Não Conseguiam Entender Se Ele Era A Mesma Pessoa Que Havia Conhecido O Perpente Grandona A Python Que Sempre Permanece No No Mesmo Lugar Se Ela Consegue Uma Comida Se A Comida Vem Até Ela Come De Outra Forma Não Ela Fica Sempre Comer Jejuando Ela Fica Sempre Parada No Mesmo Lugar Então As Cobras Elas Podem Ficar Dias E Dias Vivas Apenas Com Água Se Elas Conseguirem Comida Tudo Bem Tranquilo Também Então Da Mesma Forma O Santo Estava Vivendo Assim Como Uma Cobra Python Não Sei Como É Fala Python Python E Pra Lá De Marad Foi Até Ele Ofereceu Adoração A Seus Pais De Lotus Prestou Reverências E Fez Algumas Perguntas A Ele Meu Querido Senhor Embora Não Realize Nenhum Esforço Para Sobreviver Você Tem Um Corpo Vigoroso Exatamente Como De Um Desfrutador Materialista Um Corpo Gordinho Sei Que Se Alguém É Muito Rico E Nada Tem A Fazer Fica Extremamente Gordo Comendo Dormindo E Não Executando Trabalho Algum Pralada Maharaj Está Dizendo Quando Eu Te Vi Parece Que Você É Um Rico Que Está Sempre Comendo Desfrutando Então Por Que Você Está Aqui No Chão Nessa Poeira Desse Jeito Bem Bem Chão Ó Brámana Conhecendo Plenamente A Transcendência Nada Tens A Fazer E Portanto Estás Deitado Também É Fácil Deduzir Que Não Tens Dinheiro Para O Gozo Dos Sentidos Como Foi Então Que Teu Corpo Tornou Se Tão Gordo Nessas Circunstâncias Se Não Achares Que Minhas Perguntas São Inoportunas Por Favor Me Explica Como Isso Aconteceu Seu Corpo É Gordo Seu Corpo É Grande Parece Que Você Come Muito Está Comendo Coisa Gostosa E Tal Para Ficar Gordo Por Favor Me Perdoe Mas Me Conte Sobre A História Da Sua Vida Vossa Senhoria Parece Erudito Hábil Inteligente Em Todos Os Sentidos Trazes Belas Mensagens Dizendo Frases Que Agradam O Coração Embora Vejas Que A População Em Geral Está Ocupada Em Atividades De Desfrute Permaneces Aqui Deitado E Inativo Por Que Você Está Aqui O Shastra Explica A Escritura Explica Que Para Tornar A Nossa Vida Bem Sucedida Exitosa O Que Devemos Fazer A Gente Tem Que Se Tom É Uma Avidez É Uma Vontade Assim Eu Tenho Que Fazer Aquilo Vontade Então Uma Pessoa Que É Assim Tem Avidez Vontade Essa Pessoa Que Tem Muita Vontade Não Cai Ela Não Vai Ser Mal Sucedida Essa Pessoa Que Tem Essa Vontade Você Deve Sempre Ter Esse Desejo No Seu Coração Entendeu Em sânscrito A gente fala Utsahá Não é Utama Não Eu falei Errado Utsahá É Utama Mesmo Agora Eu Não Sei Então Essa Pessoa Tá Sempre Com Entusiasmo Se Você Tem Entusiasmo Na Vida Certamente Você Vai Obter A Sua Meta Mas Se Você Não Tem Entusiasmo Ah Isso Aqui Não Dá Pra Mim Se Você For Negativista Mesmo Se Aquilo Fosse Tivesse Programado Pra Acontecer Não Vai Acontecer Por Conta Da Sua Negatividade Estava Prestes A Acontecer Só Que Você Vai Lá E Não Faz Então A Pessoa Tem Que Sempre Manter O Entusiasmo Sempre Entusiasta Então Hoje em dia As Pessoas Jovens O Que Eles Estão Fazendo Eles Estão Tão Sem Esperança Tipo Ah Eu Não Vou Conseguir Fazer Nada Nunca Vou Conseguir Nada Da Vida Mas Por Que Não Você Pode Você Só Precisa Desenvolver Esse Entusiasmo Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Tem Que Pensar Assim Fazer Ou Morrer Então Essa Avidez Que Você Tem No Seu Estudo No Que Que Você Faça Tem Esse Sintoma Essa Avidez Essa Vontade Esse Esforço Tem Esse Entusiasmo Sempre Os Problemas Vão Surgir Esse Aqui É O Mundo Material Afinal De Contas Mas Você Deve Cruzar Passar Pelos Obstáculos Atravessar Os Obstáculos Superar Os Obstáculos Então Para lá Dhamaraj Está Dizendo Aqui Essa Seoria Parece Erudito Hábil Inteligente Em Todos Os Sentidos Você Fale Muito Bem Dizer Coisas Que Agradam O Coração Mesmo Que Você Veja Que As Pessoas Estão Ocupadas Em Desfrutar Dos Sentidos Você Está Aqui Deitado E Inativo Parece Que Você Está Em Né Com 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 Essas Palavras Nectares E Ele Olhou Para Para Lá Dhamaraj Assim Com Uma Face Sorridente O Sado Disse Assim Eu Vou Dizer Para Você Por Que Eu Estou Aqui O Bramana Santo Disse O Melhor Dos Demônios Para Lá De Maharaj Que És Reconhecido Pelos Homens Avançados E Civilizados Estás A Par Na Verdade Esse Homem Que Ele Fala Aqui É Data Trey Aris Você Está A Par Das Diferentes Fases Da Vida Porque Teus Olhos São Intrinsecamente Transcendentais E Com Eles Pode Ver O Caráter De Um Homem E Assim Conhecer Com Toda Clareza Os Verdadeiros Resultados De Se Aceitar E Rejeitar As Coisas Narayana A Suprema Personalidade De Deus Que É Pleno De Todas As Opulências Predomina No Âmago Do Teu Coração Porque És Um Devoto Puro Ele Sempre Afasta Toda Escuridão E Ignorância Assim Como O Sol Dissipa A Escuridão Do Universo Embora Saibas Tudo Formulaste Algumas Perguntas As Quais Tentarei Responder De Acordo Com Que Aprendi Ouvindo Que Me Ensinaram As Autoridades Não Posso Manter Me Silencioso Neste Ensejo Pois Aquele Que Deseja Purificar Se Não Deve Desperdiçar A Oportunidade De Dialogar Com Uma Personalidade Igual A Ti Então A Indo e Vindo Nesse Mundo Material O que Acontece Com Ser Humano A Gente Fica Com Cada Vez Mais Sede Pelas Coisas Materiais É Por Isto Que Nós Estamos Nessa Roda De Nascimentos E Mortes O Que Quer Que Você Pense No Momento Que Você Está Abandonando Seu Corpo Morrendo É O Que Determina Qual Corpo Você Vai Adquirir Na Próxima Existência Então A Gita Isso É Explicado O Que Quer Que Alma Esteja Pensando No Exato Momento Da Sua Morte Determina O Corpo Que Ela Vai Conseguir Na Próxima Existência O Corpo No Qual Você Estava Pensando É O Que Você Consegue Nessa Vida De Agora Isso É Chamada O O Ciclo De Repetidos Nascimentos E Mortes Nascer Morrer Aí Nasce De Novo Cresce Morre De Novo De Novo De Novo Voltando Indo E Voltando Indo E Voltando Pelo Mundo Material Por Uma Obsessão Dos Desejos Materiais Eu Fiquei Iludido Com Essas Atividades E A Gente Fica Com Esse Desejo De Executar Atividades Em Variadas Formas De Vida Então A Gente Está Com Sede Pela Coisa Material Mas Quando Você Desejar Enquanto Você Tiver Sede Por Outras Coisas Que Não Seja O Desejo De Servir A Krishna Você Vai Ter Que Voltar De Novo E De Novo Mas Morrer Nesse Mundo Material Nossa Se Você Morre Pensando Em Dinheiro Aí Você Vai Para Onde Então Aquilo Que Você Estava Pensando Na Hora Da Sua Morte É O Que Você Vai Conseguir Na Vida Seguinte Então Data Treia Está Contando Toda Essa História No No Transcurso Do Processo Evolutivo O Qual É Consequente Atividade Frutivas Através As Quais Se Procura Obter Indesejável Gozo Dos Sentidos Materiais Receber Essa Forma Humana Que Pode Levar A Planetas Celestiais A Liberação As Espécies Inferiores Ou Ao Renascimento Entre os Seres Humanos Verso 25 Do Capítulo 13 No Transcurso Do Processo Evolutivo Eu Recebi Essa Forma De Vida Humana Que Pode Levar A Planetas Celestiais A Liberação As Espécies Inferiores Ou O Renascimento O Que Que É O Corpo Humano Ele É Uma Porta Para Chegar Até Deus Quando Você Entra No Templo Você Passa Pela Porta O Corpo Humano É Como Uma Porta Para Nós Que Tipo De Porta De Como Podemos Obter Deus Como A Gente Entra Em Deus Aqui Está Sendo Dito Verso 26 Nessa forma de vida humana o homem e a mulher unem-se para tentar obter prazer sexual Mas através da verdadeira experiência observamos que nenhum deles é feliz Portanto, vendo ocorrerem os resultados contrários, resolvi parar de participar de atividades materialistas A gente vê como as coisas acontecem no mundo As pessoas desse mundo Fazem atividades por quê? Para tentar obter felicidade Então a gente constrói uma casa para tentar encontrar felicidade A gente casa Tem bebês A gente junta dinheiro E aí o que acontece? Mas o que acontece? O tempo destrói tudo O tempo destrói tudo Anale Anale Significa Que isso será queimado pelo fogo Que nada mais restará Qual é o seu nome? Mokunda Prabowo Muito lindo Você Senta aí Então Estamos falando do corpo humano Nesse mundo É que vagando nesse mundo material Quando você obtém Esse corpo humano Esse corpo humano é chamado A porta para obter Deus A porta para alcançar Deus Então Na forma de humano Você pode obter Deus Ou então você vai para outra espécie depois O corpo humano é assim É uma porta Então no corpo dos animais Eles são chamados de Bogjani Eles estão sempre Sofrendo Sofrendo Então Porque eles estão sempre sofrendo karma E criando karma novo E aí acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo Mas no corpo do animal Você não faz karma não Entende? Quando você está no corpo humano Você faz karma E paga o karma Mas o humano Se ele matar alguém Desculpa Se um animal matar alguém Se uma tita Ataca alguém Mata uma pessoa Isso não é karma O que eu falei? Vocês entenderam? Me repete o que eu falei Fala Eu não estou dizendo nada Sobre animais morderem ou não seres humanos Eu estou falando que eles não sofrem a reação dessa ação Eles estão Eles estão nessa vida de animal Pagando o karma anterior Os seres humanos é que tem Essa Essa habilidade Eles sofrem o karma passado Mas estão criando o novo agora Mas os animais não Eles estão só pagando o karma passado Eles não fazem karma na vida animal Então Uma vaca Te matou com chifre Ela não vai ter nenhuma consequência Nenhuma reação Em termos de ação Mas se você ser humano Mata alguém Você vai ter que pagar Sofrer Então Você estava na estrada Aconteceu um acidente E a vaca te matou Ela não tem nada a ver com isso Mas se você estava dirigindo E aí você matou Um animal Matou alguém na estrada Você é responsabilizado por isso Não é verdade? Me diga Então O que os animais estão fazendo? Eles estão pagando o karma passado Sofrendo o resultado das ações passadas Mas os seres humanos Eles fazem duas coisas Eles estão sofrendo o resultado das suas ações passadas E outro ponto Estão nesse momento Adicionando o novo karma Pela ação que estão fazendo agora Então Karma punha Nesse corpo humano A gente tem essas duas coisas Punha e papa Com o corpo humano Você consegue fazer essas duas coisas E mais importante Você consegue obter Deus Nesse corpo humano A gente pode Nesse nascimento de agora A gente pode obter Deus Não precisa esperar o próximo nascimento não Você não precisa voltar para o ventre de outra mulher Esse será seu último nascimento Quando? Quando você fizer Bhagavad Bhajan Aí vai ser seu último nascimento Quando você realmente fizer Só faça um Bhagavad Bhajan Adora o Senhor Quanto são o nome do Senhor? No Manasic já está explicado Não tem que fazer nem Dharma nem a Dharma O que que os Chastras explicam? O que que é Karma? Dharma, Dharma Não é isso que eu quero seguir Eu só quero ficar em Brajya E servir Prada e Govinda É isso que eu quero Glorificá-los O que mais eu quero além disso? Comer Mahapassada Dessa forma Quando o tempo certo chegar Eu vou abandonar meu corpo Fazendo Bhajan Aí no momento certo Automaticamente você abandona o seu corpo Assim como uma cobra Que troca de pele A serpente parte e deixa a pele para trás Então fazendo Bhajan Cada vez mais De pouquinho em pouquinho Você vai transcender o corpo grosseiro e sutil E vai assumir seu Atma Sarira Sua identidade espiritual eterna O corpo espiritual da sua alma Você pode agora obter o Senhor Então a nossa mente Na nossa mente A mente é a causa Tanto da nossa liberação Quanto do aprisionamento A mente é a causa da liberação Ou do aprisionamento Ninguém é nosso inimigo Mas na nossa mente A gente considera as pessoas Esse é meu amigo Esse é meu inimigo As almas não são amigas Nem inimigas de ninguém Mas você está achando Com a sua concepção corpórea Que o outro é seu inimigo A mente pode ser a causa Da liberação ou do aprisionamento A nossa mente é a causa Da liberação e aprisionamento Então ele estava dizendo aqui É por isso que eu estou aqui Eu não estou envolvida em nada material Se alguém pelo desejo do Senhor Se alguma coisa pelo desejo do Senhor Vier, eu aceito Mas se a coisa for embora Eu aceito também Tudo é o desejo do Senhor Para as entidades vivas A verdadeira forma de vida É aquela em que há felicidade espiritual Que é a felicidade real Essa felicidade pode ser alcançada Apenas por alguém Que abandonou Todas as atividades materiais O gozo dos sentidos materiais É simples imaginação Portanto, ponderando este assunto Pus termo a todas as atividades materiais E estou deitado aqui Dessa forma A alma condicionada Que vive dentro do corpo Esqueceu-se De seu interesse próprio Você esqueceu A forma da sua própria alma Você está pensando Em tantas outras coisas Completamente Absorto Nas suas responsabilidades E deveres E por quê? Porque se identifica com o corpo Porque o corpo é material Sua tendência natural É deixar-se atrair Pelas muitas variedades Encontradas no mundo material Essa é a causa do samsara O ciclo de nascimentos e mortes Porque é sofrimento E alegria Alegria e tristeza Alegria e tristeza Tristeza e alegria Aí para conseguir Um pouquinho mais de felicidade Você vai e faz mais karma Mais ações Então por conta do seu karma Você consegue uma casa Aí depois você quer construir duas Mas aí você vai ter que conseguir dinheiro Para fazer isso, não é? Então você vai precisar Se esforçar bastante Mas você não faz esforço nenhum Para o conhecimento espiritual Não é assim? Você constrói casas Você junta dinheiro Bota um lustre de cristal Bota um lustre de cristal Essa casa Viva sofre as misérias Da existência material Esse é o verso 28 Capítulo 13 Canto 7 Nossa mente Está procurando Por coisas temporárias E coisas irreais É como um veado Assim como um veado Assim como um veado Ele não está vendo a água Que está coberta pela grama E aí ele fica Correndo atrás da água No deserto E no fim do dia Ele acaba indo na direção do deserto Achando que a água estava ali E ele acaba abandonando o corpo De tão quente que estava Assim como um veado Devido à ignorância Não pode ver a água Que está dentro de um poço Coberto de grama E procura água Em outra parte A entidade viva Coberta pelo corpo material Não vê a felicidade Dentro de si mesma Mas corre em busca Da felicidade No mundo material Ontem A gente estava falando Sobre grihasta vanoprasta Grihasta A gente hoje Falou mais sobre os saniases As pessoas da ordem De vida renunciada O saniase Deve estar sempre Pensando em Deus E harikata Assuntos relacionados A harikata E em Deus Completamente intoxicado Absurdo Concentrado Em Deus A entidade viva Tenta alcançar Felicidade E livrar-se Das causas Da aflição Mas Com os vários Corpos Das entidades vivas Estão sob O completo controle Da natureza material Todos os seus planos Em diferentes corpos Um após o outro Fracassam Por fim Fracassam As atividades materialistas Sempre estão acompanhadas De três classes De condições miseráveis Adiátmica Adidaivica E adibáltica Portanto Mesmo que alguém Alcança algum sucesso Executando essas atividades Do que adianta Esse sucesso? Mesmo assim Ele estará sujeito Ao nascimento Morte Velhice Doença E as reações De suas atividades Frutivas Então você consegue Dinheiro Mas você não fica feliz Se dinheiro Trouxesse felicidade Ravana teria sido O homem mais feliz Mas ele não era feliz O reino dele A parede Era feita de ouro Ouro Cheio de ouro Então aqui Está sendo contada Essa história Você não pode Controlar Deus Através do dinheiro Então Conseguir dinheiro É difícil Mas mais difícil Do que ganhar dinheiro É guardar dinheiro É manter o dinheiro Porque talvez você consiga facilmente Mas guardar dinheiro Manter dinheiro É mais difícil Do que ganhar dinheiro Aí tem ladrão Que pode vir Roubar E aí vai que Vai que a pessoa te mata E pega todo o seu dinheiro Não é assim? Você tem que fazer um monte de coisa Para proteger o dinheiro E também Você tem que tomar cuidado Para não desperdiçar o dinheiro E tal Então o bagulho Vai tentar Explicando isso É muito difícil ganhar dinheiro Mas é mais difícil ainda Manter ou proteger o dinheiro Então O banco pegou algo de você E aí você tentou pegar o dinheiro de volta E aí o gerente do banco Também desaparece E aí você tenta processar O gerente e o banco Mas aí passa um monte de anos Você sem dinheiro Nessa situação E aí o caso também Nunca é resolvido Você nunca recebe de volta O dinheiro que foi tão difícil De ser ganhado Em um segundo O próprio gerente do banco Veio e roubou o seu dinheiro Então Você abre o processo Contra o banco e tal Ah, fala assim Ah, o meu dinheiro desapareceu O banco comeu Mas para conseguir o dinheiro de volta Você tem que pagar Fazer um monte de petição E tal Isso e aquilo Recorrer Depois de muitos anos Gastando com advogado Com tudo pelo processo Você não consegue nada Então Esse mundo é assim Essas situações do mundo São todas assim Qual é o benefício De manter as coisas Guardadas no banco Tem algum benefício? Não tem Tinha um Brahmachari Um estudante Celibatário Que era muito Muito Morrinha Como é que chama? Muito É, ele ficava só guardando dinheiro Guardando, guardando Dinheiro E aí ele Alguém falou para ele Que se você deixar o dinheiro Guardado por cinco anos No banco Você dobra o dinheiro E aí Ele foi lá E assinou o papel Só que aconteceu um problema E o banco acabou pegando Todo o dinheiro dele Ah, mas é porque Você assinou Não, mas eu estava só dizendo Para cuidar do meu dinheiro Mas agora Pobre garoto Dinanat Ele estava com dinheiro no banco Cinco mil rupias Mas o banco Pegou o dinheiro Aí depois de cinco anos Ele falou assim Se você investir cinco mil rupias agora Daqui não sei quantos anos Você ganha dez mil Aí passou o tempo Ele tentou, tentou Conseguir o dinheiro de volta Nem o dinheiro que ele investiu Ele conseguiu De volta Ah, não encontrei o contrato Não sei mais onde é que está Disse o pessoal do banco Então é muito difícil Ganhar dinheiro Mas é mais difícil ainda Manter e proteger O seu dinheiro Então a Voduta Maharad Está dizendo Ele é que está contando Todas essas coisas A gente conseguiu Esse corpo humano Com um propósito espiritual O tempo está passando E aí Qual o benefício De ficar insistindo Nessas coisas Então um exemplo Uma abelha Uma abelha Vai para todas as flores E ela coleta Mel Nectar O pólen Das flores Elas coletam O pólen E aí Elas fazem E produzem o mel A partir disso E a abelha Vive com a sua colmeia Sua família E ela pensa assim Eu vou manter Esse mel aqui Na minha colmeia Aqui que a gente vai Daqui a gente vai Conseguir nossa comida Só que aí Chega outro animal Outra pessoa Vem e destrói A colmeia Qual o benefício? Então assim como Uma abelha Que fica Estocando mel Na colmeia Uma coisa Tem uma abelha Diferente de um Abelhão Assim É diferente É tipo Acho que é marimbondo Não sei Então Tem a abelha Que coleta O pólen Das flores Né Esse tipo de abelha Abelhinha mesmo Assim Amarela e preta Até às vezes Um urso Vem e pega Destrói a colmeia As abelhas Coitadas Aí elas ficam Desamparadas Mas o bumblebee Que é o abelhão Que é uma Blackbee É uma abelha Preta Ele só vai De flor em flor E vive Tranquilo Porque ele não Precisa ficar Guardando o que Ele coletou Em lugar nenhum Então A gente não tem Que ser como Abelha Que fica coletando E guardando Tem que ser como Esse abelhão Blackbee Que vai Voando livre Isso Eu aprendi Da Python Eu aprendi Da cobra Python Que O sado Tem que ser como Essa cobra Python Se alguma coisa Chega até ele Ele come Então a gente Está quase dois anos Nessa pandemia Todo mundo Ganhou comida Ou não? Vocês comeram? Sim Todo mundo Comeu Esses dois anos Quem dá comida Para a gente? Quem dá comida? Deus Não é bom? O lockdown Está acontecendo Não dá para ir Para qualquer lugar Se a gente Só fica comendo Comendo Quantas pessoas Elas querem Dar comida? Aí As pessoas Vem E vocês Estão ficando Por isso Meu Gurudeva Costumava dizer Meu Gurudeva Shulavama Na Maharaj Está dizendo É só mostrar Sua Japa Mala E você vai conseguir Tudo Cedo de manhã Acorda Canta só um pouquinho De Harinama E você vai ganhar Dinheiro Comida Tudo Mas se você Parar de cantar Você não vai conseguir Nada É isso que a Gurudeva Costumava falar Mostra essa Japa Mala Essa Japa Mala Cante os santos nomes E você vai ver O que vai acontecer Deus vai dar O que quer Que você Precise E vai proteger O que você tem Deus vai te dar O que quer Que você Precise E ele vai carregar Na própria cabeça dele E vai vir Te entregar Pessoalmente Faça Bhagavad Bhajan Cante os santos nomes Bhagavad Bhajan O significado De Bhagavad Bhajan É isso Falando em Sanyasi Sanyasi É a pessoa renunciada De verdade Qual o significado Do Sanyasi A gente falou Sobre Brahmachari Giri Rasta Vana Prasta Mas agora A gente está falando Do Sanyasi Quem é O verdadeiro renunciado Eles fazem Bhajan Eles adoram o Senhor Então Quando O momento Eles ficam Em diferentes lugares Aí eles Vão fazendo Bhagavad Bhajan Às vezes eles podem Ficar no lugar Então a Python Ela é assim Ela fica no mesmo lugar E se consegue comida Ok Se não Também Ok Algumas vezes Eu como pouco E às vezes eu como muito Às vezes a comida é muito maravilhosa Outras vezes ela é intragável Algumas vezes Algumas vezes Então Quem está dizendo isso Eu vou achar aqui O Avaduta O Avaduta Maharaj Diz Por que você está aqui Sentado no chão Deitado Porque o corpo humano Ele é feito Para fazer Bhagavad Bhajan Qual o benefício Qual o benefício De fazer outra coisa É isso Que o sábado disse Que o sábado disse Para a Pralada Maharaj Ele dizia Se a pessoa me der comida Com fé Ou sem fé Só assim Aí Eu como Às vezes você consegue um monte de comida E outros dias Você Você só consegue um pãozinho seco Um chapate seco Tudo depende do tempo Às vezes você consegue comida boa Às vezes não Mas se você não fizer Bhagavad Seu nascimento foi em vão Você está destruindo Desperdiçando seu tempo Verso 38 Às vezes como pouquíssima quantidade Outras vezes como quantidade grande Às vezes o alimento é muito saboroso E outras vezes intragado Intragável Estragado Às vezes a praçada é oferecida com muito respeito Outras vezes é dado com negligência Às vezes como durante o dia Às vezes à noite Dessa forma Como que for facilmente disponível Para cobrir o meu corpo Uso aquilo que estiver disponível Seja linho, seda, algodão Casca de árvore ou pele de veado De acordo com o meu destino Eu fico completamente satisfeito E inabalável O que quer que você consiga Fica satisfeito Às vezes deita-me na superfície da terra Às vezes em folhas Grama ou pedra Às vezes Num monte de cinzas Às vezes pelo desejo de outros Num palácio Onde me é oferecido Uma excelente cama Com travesseiros O que quer que eu consiga Eu boto no meu corpo O que eu encontro Se eu consigo um tecido bom Eu vou lá e cubro meu corpo Com esse tecido bom Às vezes Eu pego uma roupa velha Um pano velho Amarro assim Um corpo Nada mais Às vezes eu me banho muito bem Unto todo o meu corpo Com polpa de estândalo Uso uma guirlanda de flores Visto-me com trajes E ornamentos finíssimos Então Montado no dorso De um elefante Ou numa quadriga Ou num cavalo Eu viajo Como se fosse um rei Às vezes Eu viajo despido Todavia Como uma pessoa Perseguida por fantasmas Você vai pra casa de alguém Eles falam Marlagem Aqui ó Dorme aqui Dorme na minha cama Algumas vezes Quando você vai no lugar Também não tem nenhum lugar Pra dormir Você tem que dormir no chão Isso acontece na nossa vida Isso aí aconteceu Felicidade e sofrimento Uma vez eu tava indo No Brasil Eu tinha um voo Delhi-London É Delhi Desculpa Londres pro Rio de Janeiro Meu voo Tava atrasado E aí quando eu cheguei em Londres O voo já tinha saído A conexão já tinha saído Pro Brasil E aí também tava chovendo muito Com neve Todos os outros voos Foram cancelados também E aí o que fazer Onde ficar Todos os aeroportos Fecharam por conta da tempestade Não foi só o meu voo não Centenas de voos Foram cancelados naquele dia Uns três anos atrás Isso aconteceu Dois, três anos atrás Tava nevando tanto Centenas de pessoas Tavam cancelando as suas viagens E as companhias Estavam fugindo Porque eles não conseguiam Arranjar Hospedagem pra todo mundo Porque a regra é essa Se algo acontece Eles tem que arranjar Comodação pra todos Então se você perde o voo Você é que tem que arranjar Mas imagina Todo mundo teve o voo cancelado Pelas companhias aéreas Então não tinha nem lugar Pra ficar em pé no aeroporto De tanta gente E tava cheio de neve Não dava pra sair Onde ficar? O que fazer? Aqueles que chegaram antes Foram pro hotel Mas os que ficaram pro final Não tinha lugar A gente não pode fazer nada Eu sinto muito Imagina o frio que tava lá Lá na Inglaterra Menos 10 Você tá imaginando Tanto que tava frio lá Menos 10 graus Celsius Aqui Então assim A gente que mora aqui Chega lá Se você não tiver Com roupa apropriada Você fica tremendo de frio E não tinha nem água Pra comprar Eles anunciaram Todos os passageiros Se virem Depois a gente reembolsa vocês Vocês vão lá Arranjam um hotel E a gente reembolsa Mas não tinha garantia Se eles iam reembolsar ou não É muito difícil No terceiro dia Depois de 3 dias Eu consegui um fogo Então essas coisas Às vezes acontecem Na nossa vida E o que a gente pode fazer? Eu tava no frio Então dessa forma O que eu quero dizer É que Às vezes Essas coisas acontecem Nas nossas vidas Felicidade Alegria Sofrimento Problema Então Isso não é Travel É trouble Viagem não é problema Ele fez o trocadilho Com a palavra Travel trouble Viagem problema Então viagem não é Pra se divertir É só pra arranjar problema Você tem que Aguentar muita coisa Os saniastas Os pregadores Os renunciados Ele pensa assim Se eu conseguir algo Pelo desejo do Senhor Eu aceito Eu vou manter Minha vida Com o que quer que o Senhor Me dê O que quer que eu encontre Pelo caminho O tempo acabou Não entendi Não deve se envolver A gente precisa A gente precisa se liberar Dessas mentalidades Distintas E botar Nossa mentalidade Somente em Deus Você deve sempre Ter fé na sua alma E sados E sados Eles sempre Tem atma visfaça Fé na alma Fé em si mesmo Se você não tem fé Na sua própria alma Você não vai progredir Atma visfaça Fé em si mesmo Autoconfiança Diferentes pessoas Têm diferentes mentalidades Portanto Não me cabe Nem louvá-las Nem blasfemá-las Só o desejo O bem-estar delas Esperando que elas concordem E tornarem-se Unas Com a super-alma A suprema personalidade De Deus Krishna Então Data Treya Estava falando Sobre a Vaduta Maharaj E aí Ele Recebeu permissão Para sair do santo E para lá Da Maharaj Foi para sua casa Então Ele ouviu Isso tudo De Data Treya Como A pessoa Deve seguir Os quatro Varnas E ashrams Cara Se não me deram O que ainda O que ainda